Atenção a todos vocês! Vamos nos apresentar! Estamos em DND, o Tarejo Militar! Sentido? Sentido! Estatura! Vale do que é a reação do Brasil! Essas cenas são cada vez mais comuns nas escolas brasileiras. Alunos usando farda, batendo continência, seguindo disciplina e ordem militares. O número de instituições estaduais de ensino com perfil militar triplicou no país desde 2018. O UOL fez um levantamento inédito. O Brasil tem hoje 792 colégios públicos estaduais com gestão militar completa ou parcial. Em 2018, eram 230 escolas. Juntas, essas unidades atendem a mais de 555 mil alunos. Isso representa cerca de 4% dos estudantes atendidos pela rede estadual. Esse número aumenta quando a gente junta alunos de escolas municipais militarizadas e a grande novidade, escolas particulares que seguem a cartilha militar. Apesar do modelo ter sido impulsionado por iniciativa de Jair Bolsonaro, deve estar vendo uma corrida de pais querendo maturar seus filhos aqui. Esse fenômeno une a direita e a esquerda, com políticos de olho no eleitorado conservador. Na Bahia, por exemplo, durante a gestão do governador Rui Costa, do PT, convênios entre escolas e PM levaram o modelo para as prefeituras. Cerca de 56 mil alunos estudam hoje em escolas municipais militarizadas no estado. Capitais como Palmas também têm formatos semelhantes de convênios. Se você for pegar o que há em comum entre um órgão civil como a Guarda Metropolitana ou um órgão civil como a Polícia Rodoviária Federal, órgãos militares como bombeiros e forças armadas como marinha, o que nós entendemos que há em comum entre eles é unicamente uma expertise de se trabalhar um fluxo de muitas pessoas ao mesmo tempo e um local fechado, que é o que nós precisamos aqui. Não tem nada a ver com severidade ou com restrição, nada não. Tem a ver com a expertise de trabalhar com muitas pessoas em determinado local. Antes de continuar, vamos diferenciar os principais tipos de escolas. Existem os colégios militares, que são geridos por forças de segurança, como o Exército, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Nessas escolas, os dependentes de militares têm preferência. Escolas públicas militarizadas, unidades das redes estadual e municipal que passaram a ser geridas de forma parcial ou total por militares. E escolas privadas militarizadas, instituições particulares que formam parcerias com militares da reserva para ganhar o selo de militar. Apesar do crescimento, esse modelo sofre muitas críticas e pode ser proibido nacionalmente, dependendo de uma decisão do STF. Ética, disciplina e ordem. Esses são os principais argumentos usados pelos defensores dessas escolas. O estudante chega na escola e já chega numa escola tumultuada, ou seja, correndo, empurrando. Nessa escola vai ter um monitor no portão, ele já vai entrar sabendo, não pode correr. Agora todo mundo vai para o pátio, forma-se a fila e todos vão de forma organizada para a sala de aula. Estudante, você, o monitor, ele tem um aplicativo na escola, ele tem acesso a um aplicativo nosso, que ele atribui créditos positivos ou tira esses créditos. Essas características apontadas pelo secretário fazem parte de um manual elaborado pela gestão do governador Ratinho Júnior do PSD. O que tem numa escola cívica e comunitária? Tem o que a gente chama de chefe de turma, que é um estudante. Um estudante por semana passa a ser o líder daquela turma. O que ele faz, esse estudante? Ele apresenta os seus colegas para o professor, ou seja, toda vez que chega a professora Adriana na sala e fala, professora Adriana, boa tarde, os colegas falam, levanta-se e dizem boa tarde. São coisas minas que você acha, ah, que coisa idiota, mas é algo que dá resultado. O Paraná, aliás, é o líder no número de escolas militarizadas no Brasil. São 312 colégios no formato cívico-militar na rede estadual desde 2021. Um recorte. São 192 mil alunos obrigados a seguir um código rígido de conduta que veta, por exemplo, cortes de cabelo no estilo moicano, tererê e piercing. O que tem hoje, o que a gente pede para o aluno, ah, você quer usar o cabelo comprido, tipo, teu cabelo é comprido, meu cabelo é comprido. A gente pede para ele amarrar o cabelo. O que a gente fala para o pai e para a mãe? Se você não quer esse ambiente, é falar assim, eu não quero que meu filho use o cabelo dele, o Rastafari. Ele vai poder usar em outra escola. Essa escola, ela tem um regimento que faz parte dela esse tipo de disciplina e comportamento em relação ao procedimento dentro do dia a dia da escola. É uma rotina. No Paraná, também surgiu o Colégio Vila Militar, que se apresenta como a primeira rede particular de ensino militarizado. Comensalidades de R$ 1.131 no ensino fundamental, ela já tem mais de 3.500 alunos em oito unidades conveniadas. Está se vendendo uma coisa na sociedade brasileira, que é a questão da disciplina, e que essa disciplina traz como consequência a obediência, a qualidade da educação. Essa é a escola que não vai ter essas questões de discutir sexualidade, discutir racismo, discutir esses elementos todos. Isso também vende para essa sociedade que quer esse controle. Os militares vão trazer para dentro das escolas as mesmas regras do quartel. O problema é que a escola não é quartel e os estudantes não são soldados. Quando você está falando de militares, eu posso discordar dos princípios militares de escola, mas você está falando de uma categoria profissional. Você está falando de profissionais desenvolvendo uma função. Além do Paraná, Rio, São Paulo, Ceará e Piauí já possuem escolas particulares militarizadas. O Piauí, aliás, tem a única unidade do SESC nesse modelo. No processo de militarização, as escolas particulares contratam policiais aposentados para cuidar da disciplina interna. Isso gera competição com o Estado, que também usa PMs na reserva como monitores. No Paraná, já são 635 PMs empregados em escolas, com um salário de R$ 5.500. O salário base de um professor na rede é de R$ 6.100. Tanto escolas particulares quanto públicas militarizadas afirmam que a parte pedagógica fica sob responsabilidade de civis, como os militares cuidando apenas da disciplina. como se fosse algo que pudesse ser separado, porque isso não pode ser separado. A gente poderia listar uma infinidade de exemplos. Mas, assim, vou pegar um aqui. É salutar na educação básica que determinadas atividades sejam feitas sentado em roda no chão. No regulamento de uma escola militarizada, isso é proibido. Apenas quatro Estados não possuem escolas estaduais militarizadas ou sob o controle da PM. Espírito Santo, Sergipe, Rio Grande do Norte e São Paulo. Em São Paulo, uma decisão judicial impediu que o governador Tarcísio de Freitas implantasse o modelo na rede pública. Outros Estados podem ser impedidos de seguir o modelo, já que a constitucionalidade do ensino militar praticado pelas redes pública e privada ainda vai ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Os estados e os municípios, pela Constituição, não têm autonomia para criar modalidades educativas. A militarização seria uma modalidade educativa que não existe no arcabouço legal nacional. Isso não existe. A expectativa é de que a ação apresentada pelo PT, PSOL e PCdoB contra o programa adotado pelo governo do Paraná possa ganhar repercussão nacional. Hoje eu tenho escola cívico-militar, escola regular, que é o meio período, escola em tempo integral, escola técnica, onde o pai e o estudante escolhem onde vão estudar. Então a gente vai respeitar a vontade e a soberania dos pais e dos estudantes. Sim, há uma procura, mas a gente precisa compreender isso de forma mais apurada. A gente tem uma escola que foi se precarizando sobre vários aspectos, precarizando a carreira dos profissionais da educação, precarizando infraestrutura. Aí chega o modelo e diz, não, agora vai funcionar porque o problema é que os alunos não têm disciplina. Não, disciplina escolar é um outro debate. Essa procura, ela vem a partir de um processo de desacreditar a educação pública nos moldes que a gente tinha. Nós temos muitas pessoas em escolas militarizadas que dizem, não concordo com a escola, não concordo com isso de escola ser gerida por militar, mas coloquei meu filho lá porque lá tem todas as aulas. Inscreva-se no canal.